Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje, falando aqui um pouquinho sobre a migração do 2218, beleza? Se você tá interessado em migrar pra um novo reino, então assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro aí de como que vai funcionar Pra você meio que pegar a ideia de quais são os requisitos que a gente pede aqui no 2218 Não se esquece de deixar aquele like que ajuda demais ao canal ser sugerido pra outras pessoas Ao vídeo também ser sugerido pra outras pessoas E não se esqueça, nós estamos com a meta aí de conseguir os 30k de inscritos até o próximo mês, no caso final de abril Se a gente conseguir bater, eu vou sortear aí pra vocês 5 consultorias, beleza? Para a galera do canal, pra geral, beleza? A gente vê depois como é que vai funcionar aí esse sorteio Mas é isso Se você tem interesse também, eu faço consultorias de conta Então eu ligo objetivos pra seus comandantes, equipamentos, onde gastar gema, VIP, enfim Sobre tudo, beleza? Então entre em contato aí comigo no Instagram do canal ArrobaDermineGandark Ou me chama lá no Discord ArrobaDermineGandark Hashtag 2987 Eu vou deixar aí o contato na descrição No primeiro comentário fixado pra vocês chamarem lá, beleza? Bora lá comigo, galera Seguinte, rapaziada Como vocês sabem, eu já fiz vídeos aí, né? Vocês acompanharam as lives O 22G18 perdeu esse último KVK que a gente participou agora Por causa de traição, beleza? Nossos aliados traíram a gente na Terra do Rei Acabou ficando 3 vs 1 durante um tempo Depois 2x2, enfim A gente acabou sendo traído E acabamos perdendo o KVK Mas foi um KVK muito importante pro 22G18 E principalmente pra mim Que cheguei agora com a minha conta principal no reino Foi muito legal Porque eu vi que a galera tem raça Eu vi que a galera gosta de guerra mesmo Vai lutar Não aceita que o inimigo tente Sobrepujar a gente Ou pintar e bordar E não receber nada em troca Não é assim, né? Já deu pra perceber que o 22G18 vai lutar Até onde for possível E foi isso que aconteceu É tanto que a nossa aliança conseguiu subir Um patamar muito alto nesse KVK Em ponto de morte Todos os nossos jogadores Conseguiram se sair muito bem Nos abates, certo? E a gente vai abrir a migração em breve Ainda não tá aberta Porém já estou lançando esse vídeo aqui Pra vocês começarem a se preparar E já entrarem em contato com a liderança Geralmente os responsáveis pela migração Aqui no 22G18 É o Gudzeno Beleza? Vocês podem chamar também o Grain Que é aqui do Brasil Pra galera que for internacional Vocês podem passar o contato do GAMUR Ok? Esses três aí são responsáveis pela migração Entrem em contato com eles E o que é que acontece Aqui no 22G18 A gente aceita Todo mundo, cara Todo mundo Que tiver vontade de lutar Que tiver vontade de matar tropa Que tiver vontade de participar das guerras Aqui a gente é um reino Que vai lutar Não importa o que aconteça A gente vai estar sempre Procurando luta Procurando briga Pra deixar o KVK mais interessante Então você precisa se encaixar Nesses detalhes Não adianta tentar vir pro 22G18 Só porque quer jogar com o BR Só porque quer jogar comigo Ou outras pessoas que vocês gostam Porque só isso não vai te manter no reino Você tem que bater as metas Ah Gandark, mas qual é a meta pra tal poder? Qual é a meta pra tal poder? O que é que eu sempre recomendo aí Pra galera que tá vindo de fora Pra você saber A meta de As estatísticas pra você entrar no reino Vem aqui na classificação de poder do reino Tá? Cria uma continha aí Passa do tutorial Dá uma olhadinha no ranking de poder do reino E compara jogadores que tem o mesmo poder que você Se você Tiver na média Do último jogador com o mesmo poder que você Ou dos últimos Você consegue entrar no reino tranquilamente Você vê e compara os pontos de morte e as tropas mortas Então se você tiver razoavelmente bem Você com certeza vai conseguir entrar no reino É lógico que nós temos as exceções Você não tem que se comparar com a exceção Então eu recomendo que você se compare com os jogadores Que estão ali na média pra cima Tá bom? Então Então por exemplo Um vinheiros Que custa 77 milhões de poder Só que vinheiros é baleia Tá? Vinheiros é jogador extremamente ativo Gasta muito no jogo Você não vai se comparar com o vinheiros da vida Tá certo? Então compare a sua conta com outras contas que estão aqui no ranking E veja se você vai conseguir manter aquele nível Todo KVK Então Geralmente nós não temos Nem sempre nós temos uma meta pra todo KVK 30 milhões de kill 25 milhões de kill O importante e o nosso foco hoje É recrutar jogadores que façam no mínimo 30 milhões de kill Não me importa se ele tem 40, 50, 60 milhões de poder O importante é que o cara lute Faça os 30 milhões de kill Mate ali suas tropinhas Uma quantidade razoável Isso é o que a gente tá buscando Ou tá focando aí Na migração Dos jogadores de open field Beleza? Mas se você não fizer os 30 milhões de kill Se for um jogador de 40 milhões Que fizer acima da média Jogador de 50 milhões que fizer acima da média Também é muito bem-vindo, cara A gente não tem aqui limite de poder Inclusive a gente tem muita vaga no reino, tá? Muita vaga no reino Então, por favor Se você tem interesse de lutar Se você é um jogador lutador Quer jogar com a gente Se inscrevam aí Chame a galera da liderança Também podem falar comigo Que eu repasso vocês pra galera da liderança Ok? Se vocês não estiverem dentro das estatísticas Eu já barro Antes mesmo de passar pra galera da liderança E outra coisa Que a gente tá focando bastante aí Nessa Nessa migração É jogadores Que são líderes de rally E líderes de guarnição Que gastam na tech do KVK Pra manter uma boa guarnição Manter um bom rally Eu acredito, né? Tenho que falar com o Zeno E os outros Eu acredito que não precisa ser full tech Tão rápido assim no KVK Mas é importante que suas tecnologias Estejam sempre acima da média Muito altas Principalmente ali na tropa Que você é focada Ok? Mas se você é um jogador gastador E quer mais informações sobre isso Você pergunta ao Zeno E aos outros jogadores E quais os benefícios Dos jogadores que gastam Que são líderes de rally E líderes de guarnição Aqui no 2218 O MGE O MGE tem prioridade A esses jogadores Que gastam bastante Que gastam na tecnologia do KVK Que são líderes de rally e guarnição Justamente Pra gente ter Uma certa quantidade de jogadores ali Em guarnição Em rally do reino Então MGE Vocês tem garantido Depois da performance Do primeiro KVK Aqui no 2218 Certo? Então a gente vai analisar Se vocês forem bem Se vocês realmente gastarem na tech Aí a gente vai colocar vocês no MGE Com certeza, cara Eu digo isso Porque muita gente Aqui entra no MGE De acordo com a sua contribuição E de acordo com os seus gastos Na tecnologia do KVK Tá? Então isso aí É uma coisa que Você vai conseguir aí Como recompensa De gastar na tecnologia Coisa que às vezes Por exemplo Tem muitos jogadores BR aí Que gastam em tecnologia Que são líderes de Querem ser líderes de rally de guarnição Que estão em outros reinos Bem mais fortes Reine-se de A Reine-se de Imperial Mas não tem a oportunidade De se tornar um líder de rally Líder de guarnição Porque lá tem diversas baleias Mais fortes que eles E com isso Eles não conseguem também Pegar posições no MGE Aqui Vocês vão conseguir Então Sejam muito bem-vindos Caso vocês queiram entrar Só entrar em contato com o Zeno Beleza? Outra coisa Que a galera Estava me perguntando Bastante Goddark E as acelerações? Como que funciona aí? Você perde muita aceleração Por KVK? O que é que acontece? Vamos lá Nesse último KVK Galera Eu entrei Com cerca de 2.500 dias De aceleração Aproximadamente Ok? Até o KVK começar O 2218 Tinha me dado Cerca de 300 dias De aceleração Mais ou menos Não só o 2218 Mas minha atividade Em si A atividade do jogador Conta muito E eu Fui muito ativo Nesses primeiros meses Que eu cheguei No 2218 Então eu consegui Bastante aceleração Ok? E no KVK Eu gastei 500 dias De aceleração Mais ou menos Então isso contando Já com os treinamentos No Das tropas Nos bastiões Nas missões Dos bastiões Beleza? Já contando Com o treinamento Então você perceba Que não é muita Coisa assim Mas eu vou falar Um pouquinho Por que foi Tanto gasto De aceleração Então Eu saí aí No prejuízo De 200 dias De aceleração Mas isso não é algo Que vai acontecer Todo KVK Nesse KVK Foi uma situação Bem complicada Porque a gente Foi traído Como eu já falei Em diversos momentos Da batalha A gente ficava Enfrentando Os reinos Os acampamentos Inimigos Sozinhos Então a gente Tinha que gastar Mais aceleração Para manter Esse tipo Esse tipo de luta E gasta Muita aceleração Vocês não tem noção Gasta muita aceleração Nesse tipo de luta Como eu tenho Um T5 Como eu tenho Comandantes ali Razoáveis De open field Equipamentos razoáveis Como minha tecnologia Também estava Bem razoável Eu também ficava Sua armando Rallys Eu ficava Sua armando Bandeiras E isso Dá muito Hospital Então eu gastei Bastante em hospital Por conta disso Zandark É preciso fazer isso? Não Como eu falei É uma situação atípica Para os jogadores Também que são atípicos Não são todos os jogadores Que precisam Ou vão fazer isso Não é Nada obrigatório Mas Eu quis fazer isso Nesse KVK Eu fiz muito isso Nesse KVK Por isso Que foi muito Gasto de aceleração Não só Suar me em rallys Em bandeiras E etc Como também Eu fiquei Muito à frente Da batalha Por exemplo Eu Mandava minhas marchas Lá na frente Primeiro jogador Que mandava as marchas Os outros seguiam Algumas vezes E isso fazia perder Muita 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 Tropa Dava muito hospital Consequentemente Muito gasto de aceleração Porém Eu Consegui 62 milhões de kills Com isso também Né Mas com toda certeza Do mundo Daria para conseguir Essa quantidade de kills Gastando bem menos Aceleração Bem menos Tá Justamente Sendo mais Safe Né Mais tranquilo No campo de batalha Sem se preocupar muito Em ficar avançado Ou ficar Suarmando Rallys E etc Mas isso foi uma coisa Que a gente precisou Fazer nesse KVK Tá Então não é um KVK Que dá para tomar Como métrica O próximo KVK É que eu vou ver De fato Quanto que eu vou Gastar ali Em aceleração Certo Quanto que eu vou Ganhar em aceleração Também no 2218 Atualmente Eu já estou com 2.020 Dias de aceleração Então Até o próximo KVK Eu tenho que pegar No mínimo 2.300 Para ser razoável Certo Uma quantidade razoável De aceleração Que o reino E que minha atividade Vai dar para a conta Certo Então Enfim Mas No geral Eu diria que é muito Tranquilo Um jogador Se manter Aqui em 2218 Reino C de C C de B Baixo Dá para repor Tranquilo as acelerações É só você ser ativo É só você participar De todos os eventos Do jogo E etc Também não é a aliança Ou o reino Que vai fazer tudo por você Sua atividade Conta muito Tá É lógico que Em reinos imperiais Às vezes a gente Nem precisa Ser muito ativo Somente O que a gente ganha Ali nos baús de ouro Das baleias Já é suficiente Mas aqui não Aqui você precisa Ser ativo também Você precisa fazer Fortes Bárbaros Você precisa fazer Bárbaros Enfim Você tem que se virar também Tá Não é a aliança Que vai fazer um milagre Na sua conta Ou o reino Que vai fazer um milagre Na sua conta A gente tem que levar Em consideração Que estamos em C de C C de B Baixo Tá Isso leva muito Em consideração Mas É isso Esse foi o vídeo Aí Espero que vocês tenham entendido Não se esqueça De entrar em contato Com a galera da liderança Pra vocês já ficarem Na lista de espera Vocês já receberem Alguma resposta Se vão conseguir migrar Ou não Certo E qualquer coisa Só chamar Tamo junto Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau